Já plantei, agora vamos estar plantando a semente, já fiz os furinhos, agora eu venho e coloco. Ela é tão pequenininha a semente, sempre eu gosto de colocar de três, mas nem dá porque ela é muito pequenininha a semente da rúcula. Aí mistura assim, tampa os buraquinhos, aí vem e molha. Precisa molhar muito não, para não encharcar. Molha, a musmuda também, aí vai estar nascendo novas folhinhas. Aí quando crescer, eu faço outro vídeo mostrando para vocês, como que tá, como que ficou. Então, é para drenagem, eu uso as pedras de construção, eu uso essa porque eu tenho dessa na minha casa. Mas pode estar usando argila expandida, é caco de telha, caco de tijolo, quebra em pedaços bem pequenos e coloca. Eu uso essa porque faz pouco tempo que eu mexi com construção aqui e eu tenho dessas, então eu uso dessa. Aí eu coloco um pouco de pedra, um pouco de areia, pode colocar uma mantinha também, um pedacinho de pano ou uma mantinha. E depois coloca a terra em cima e faz o procedimento da semente das mudas. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, fica com esse vídeo. Não se esqueça de inscrever nesse canal para estar me ajudando a divulgar. E lembra que Deus é o Criador. Deus, ele abençoe a vida de cada um nesse dia de hoje que estiver vendo esse vídeo. Que você venha ter um dia abençoado pelo nosso Deus, o nosso Deus grandioso. Aquele que fez céus, terras e mar e tudo que existe sobre a terra, sobre esse mundo, foi o nosso Deus que fez. E fique na paz e tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém? Que a paz reine em vossos corações. Fiquem com Deus.